Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas Estamos de volta aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui no GTA Brasil, pra gente trabalhar como motorista de Uber, beleza? E é o seguinte rapaziada, dá uma olhada só como que tá esse clima aqui hein, vai vendo Tem uma identificação assim muito próxima do que é aqui no Brasil né cara, até mesmo aqui ó, o nosso skin pad aqui ó Ele tá aqui com a camisa São Paulo Grove, muito bacana o tênis dele ali cara, parecendo um bozo né, com essa calça fininha, parecendo um graveto E com esse tênis ali ó, grandão no pé ó, aí a gente tem a galera aqui, que toma conta né, dessa parte aqui da cidade Né, mas a gente sabe que a gente é só trabalhador, que não tem confusão aqui com a gente E o carro que a gente vai tá trabalhando aqui hoje na Uber é esse aqui ó, o Renault Kid Ou Renault Kiwi, eu não sei como que se pronuncia, maneira correta Né, ele tá aqui numa cor, um tom de pele né, escuro Um carrinho aí bem bacana né, pra mim ele parece assim um SUV compacto né Então bora tá entrando dentro dele, já que a galera já tá aqui na porta aqui, já achando estranho Vamos entrar dentro dele pra gente iniciar o nosso dia aqui na Uber, vamos ver Primeiro se esse carro corre bem cara, vamos aproximar a câmera aqui ó Passar na lambada, vamos ver E é um carro que ele é alto né, é uma suspensão aí nas alturas Ó, vamos acelerar hein, vamos pegar uma linha reta, vamos Tá aqui até o nosso final, vamos ver Galera, já atingimos 100 aqui brincando fi Ó, carrinho muito bom, muito top, muito bacana Vou fazer o seguinte, eu vou pra essa parte aqui da cidade, pra perto dos morros Pra mim poder ligar o aplicativo aqui da Uber pra gente tá pegando os passageiros né E mano, é impressão minha ou as ruas hoje tão meio vazias ó Tem as mulheres né, trabalhadoras por ali Vamos lá cara, ó, vamos andar mais um pouco Vamos pra cá Galera, esse clima aqui que tá na cidade é muito bacana mano Eu gostei demais aqui desse GTA Brasil Vou trazer nele também nossa série Bulldog E aqui eu vou ligar o meu aplicativo da Uber Beleza, já tá de boa E aqui na frente nós já temos o nosso primeiro passageiro aqui de hoje Que vai tá embarcando aqui no nosso Renault Kid Beleza, 1km e 94km é a distância aqui da nossa primeira viagem de hoje Eita A galera aqui não espera nós taxistas distensados Acabei de pegar um passageiro mano, e tu? Então bora acelerar galera, porque a gente tem um limite aqui também Pra poder ganhar a gorjeta Beleza Não sei se tem aquele sistema de avaliação lá né Vocês estão acostumados no GTA 5 Mas bora lá tá fazendo aqui A nossa primeira viagem na Uber no GTA Brasil hein Vamos lá Tem Renault Kid aqui, corre hein cara Ô bichinho pra correr com facilidade mano Polícia aí E aí polícia Beleza Beleza Restando 1km e 26km Eu não gostei muito desse roncado dele aqui né Tá bem diferente normalmente do Renault Kid Ele é um carro mais silencioso Mas não mano, ninguém Eu não posso ir né Caraca esse G6 ali É G5 ou G6? É o G5 Olha o Moza galera Vai vendo que top Tá com a seta ligada Ele vai virar aqui a direita Muito top Ele se perdendo na atenção ali no Moza hein Caraca Paraty quadrada galera Muito carro top aqui hein mano Vai vendo isso ó Duas Paraty Outro Renault Kid Isso ali é um Golf Ó tem outro Golf Ó tem outro Golf passando aqui pela gente O polícia fazendo a ronda aí ó Beleza É ali em cima Onde o passageiro vai ficar hein Eu estou indo Eu estou indo Certo Vamos lá Vamos estacionar o carro aqui A Romanoid Bike Falta um pouquinho para o Renault Kid que está chegando ó Mano esse Renault Kid ele é tão bom que até na erradeira ele sobe de boa Pega a velocidade tranquilo cara Gostei muito já desse carro aqui É um carro assim que entra para vender os meus preferidos aqui da Uber Pena que a gente não tem ele disponível assim com GTA V né Nosso passageiro vai ficar aqui Vamos ver só quanto que a gente ganhou Olha aí galera Trinta pratas né cara Para quem percorreu aí Um quilômetro está valendo né mano Ó Temos o próximo passageiro que é aquele cara ali Ele quer que a gente vá lá em cima E busque ele Mano Tem como um negócio desse Vamos ver se dá para ir pelas escadas Eu acho que não dá não Não tem como a gente passar por aqui não Como é que a gente vai pegar esse cara lá mano Ele está doido Não tem nem como passar Ó Teve como passar mas não tem como a gente subir as escadas Mano Vou sair daqui Eita galera Meu pneu acabou de estourar aqui bicho Olha como é que está isso Mano meu pneu está estourado aqui agora Ó Desliguei aqui o meu aplicativo da Uber Tanto é que ó Se a gente tentar andar aqui cara O aro está batendo Vou deixar só o carro aqui Ó Estourou os dois da frente mano E agora O que a gente faz Beleza Então pessoal Acabamos de sair aqui do mecânico amigo nosso aqui né cara Ele deu um jeito aí ó Conseguiu ajeitar os dois pneus aí da frente para a gente ó E o nosso Renault Kid já está 100% aqui para a gente voltar Então eu vou ligar aqui o nosso aplicativo novamente E vamos ver aqui qual é o nosso passageiro Eita mano A gente vai pegar uma daquelas menina né Que trabalha duro todos os dias Nossa velho Deixa eu só desativar um negócio aqui no mapa Que está me enchendo essa paciência Beleza Consegui morto Mano Só espero que ela não fique de Vocês sabem né Sacanagem Porque Negócio aqui ó Barra de gorjeto diminui com o dano do tempo Beleza Vamos manobrar o nosso Renault Kid aqui Para a gente poder estar fazendo o retorno E seguir aqui Porque essa viagem aqui são 2,6 km Então bora lá ver quanto que a gente fatura aí nessa corrida né cara Dessa vez Levando uma das meninas trabalhadoras da cidade Certo Vamos lá então Cara agora o carro está até melhor A direção está até Mais tranquila para poder dirigir Entendeu O imprevisto que aconteceu aí né Os 2 pneus da frente cara Furaram Eu espero que a gente não retorne lá naquela localização de novo Porque tinha vários capos de vidro Várias paradas lá Creio que foi isso que danificou aí os pneus né Pelo visto aqui né cara Pela localização que a gente está indo Deixa eu ver Ó Vamos ver Não A menina vai ficar no aeroporto Eita Ela vai viajar meu Pô cara Esse GPS está doido Ele quer que eu passe por ali mesmo Tem como não Caraca velho Que bagulho doido O GPS não deu uma localização muito nada a ver Tem que pegar a ponte né Isso aí Eu tenho que pegar a ponte ali na frente Eu vou estar aumentando mais a distância aqui né cara Mas fazer o que? A localização que ele me deu Então ficou viável Ficou O que a gente faz? Mano Mano Vamos fazer ali de acordo com o GPS que está mandando Vamos ver Senão a gente vai ficar perdido Vocês sabem que aqui na Uber o bagulho é pique doido Mas mandou a gente virar ali Próximo à direita O bombeiro está por aqui Ó Aqui estamos entrando na contramão já Já Salto totalmente fora Tudo isso Para a gente conseguir pegar essa ponte aqui né mano Ó Beleza Aí a gente vai em direção a Downton Sendo que não Não entendi Eu posso pegar essa localização aqui cara Ó Eu vou sair na pista lá de qualquer jeito Ah vendo só galera Esse GPS deixando a gente doido mano Vamos ver como que está a imagem em primeira pessoa Ó em primeira pessoa Não está lá essas coisas Eu vou tentar consertar aqui Para vocês terem uma visão melhor É galera A imagem em primeira pessoa não está legal Por isso vamos fazer a nossa viagem aqui E mano Meu pneu da frente já estourou de novo Olha isso aqui galera Mano Não posso fazer nada Falta menos de um quilômetro Para a nossa viagem E eu vou fazer o que Eu tenho que seguir ó Os dois pneus da frente Foram de ralo de novo E eu tenho que chegar com o passageiro lá Porque já está em cima da hora né mano Eita mano Ela finalizou Eu não tenho culpa cara Que o pneu furou Como os dois pneus né cara Olha que sacanagem Vamos deixar ela no aeroporto De qualquer maneira Onde a gente entra aqui Para pegar um retorno Aqui Virar aqui a direita né Certinho Olha aí galera Dirigindo o carro aqui Com os dois pneus Totalmente lascados mano Ué não tem retorno aqui bicho Não tem retorno Olha ainda acabamos de tomar uma pancada aqui agora Vamos ver até onde vai hein Será que esse carro pode mano A moça parece estar de boa ali dentro Eita A porta já foi-se embora para o brejo Nossa véi Frenético o ritmo aqui hein Cara A polícia está ali ó Ela desceu já do carro Vamos encostar o nosso carro ali galera E Ligar aí para o mecânico né cara Para ver o que ele faz aí com a gente O que ele pode nos ajudar Se ele tem um reboque disponível lá para Poder rebocar o carro A polícia está dando uma dura ali na frente Olha como é que está essa roda mano Vamos descer aqui do carro Olha só isso mano Chega a estar saindo fumaça ali ó Mano As duas rodas Duas vezes hoje hein Cara Não tem como continuar não Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que no próximo vídeo aí De GTA Brasil Uber As coisas sejam bem melhores do que foi Aqui hoje né Bom espero que vocês tenham curtido Tenham gostado desse vídeo A gente é claro Se encontra no próximo E eu aguardo todos vocês É isso eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.